Olá queridos, então agora temos os dois equipos juntos, generador de rádio freqüência e anelador de espectro para vermos na primeira medicão do iPhone 12 Pro Max. Então, aqui temos o diagrama em blocos do circuito que temos a primeira prática desses dois equipos juntos. Eu tenho uma parte da rádio freqüência do iPhone 12 Pro Max, onde eu tenho as salidas de high, salidas de low, antes de banda high, antes de banda low, eu tenho as líneas em amarilho da esquerda e as líneas de rojo, rojo à direita, eu tenho o generador de rádio freqüência. À esquerda, eu tenho as líneas em amarilhas, analisador de espectro de azul e abaixo, de celeste e abaixo. Então, temos esse equipos que vamos fazer a injeção de rádio freqüência na direita e a detecção na esquerda com o nosso analisador de espectro. Então, podemos ver a forma que esses equipos andam, como vamos fazer as medicões, como vamos fazer as provas. Nós começamos, então, aqui na direita, onde temos o generador de rádio freqüência, aqui na direita eu tenho um triplex, um componente do circuito de RF, onde temos três entradas e salidas da esquerda, aqui pin 10, mid, high, band, antes de banda mid, banda high, bandas médias e altas de rádio freqüência, pin 1, salida de GPS a cerca de 1.2 GHz, e pin 7, low band, bandas barras. Então, temos um nome triplex, que temos três entradas e salidas do lado esquerdo, e o lado esquerdo e lado 4, uma entrada e salida aqui para a antena, salida de recepção, salida de transmissão e ligada de recepção para a antena. Então, o que vamos fazer? Temos agora o pin 4, que é a salida de transmissão e ligada de recepção. Pin 10, somente está mid, high, band. Pin 7, somente sale low band. E pin 1, somente salimos e ligamos sinal de GPS. Temos triplex, três entradas e salidas na esquerda e uma entrada e salida na direita, que segue para a antena, a linha de 50 ohms para a antena, antena de recepção número 2. Temos no L antenas do iPhone 12 Pro Max. Então, o que teremos que fazer? Eu tenho agora a direita o renderador de radiofrequência, onde temos 50 ohms de lá impedância, e vamos enretar o sinal de radiofrequência no R3106, Então, eu tenho uma injeção de radiofrequência aqui, onde eu tenho um cable na salida do meu equipo. Vou soldar um cable aqui, a cerca desse resistor, um cable, onde temos a injeção do meu renderador de radiofrequência, que tem uma impedância de 50 ohms. E eu posso uma hora renderar uma frequência low e uma hora uma frequência high. Cambiar a frequência que eu estou renderando e fazer as mediciões nas salidas com o meu analisador de espectro. Então, vamos fazer a injeção de frequência e cambiaremos na frequência uma hora barra, uma hora alta, uma hora barra, uma hora outra. E podemos fazer as mediciões nas salidas altas, nas salidas barras, onde podemos ter as frequências que eu estou renderando. Vamos renderar múltiplas frequências, uma hora low, uma hora high, e fazemos mediciões nas salidas. Uma hora na salida high, mid high band, pin 10, outra hora na salida low, low band, pin 7. Então, vamos fazer o uso de duas equipas juntos na hora. O renderador de radiofrequência em low, rock, e depois com o analisador de espectro. Então, enretaremos o sinal de radiofrequência no pin 4, pin 4 do triplexer 2, triplexer 2. Então, uma hora eu vou renderar uma frequência low, mira, low 0.9 GHz e high 2.5 GHz. Vamos fazer o câmbio. Uma hora low, outra hora high. Uma hora low, outra hora high. E mirarmos a salida como temos. Por exemplo, se eu estou renderando low, na salida do pin 10, que é mid high, temos um sinal muito baixo, com muita atenuação. Mas no pin 7, temos um sinal muito forte. Compreende? Então, quando eu cambio depois para 2.5 GHz. Na salida 10 do pin 10, mid high, eu tenho um sinal muito forte. E na salida do pin 7, um sinal de atenuação muito grande. Muito atenuado. Então, podemos fazer o câmbio das frequências. E mirar. Uma hora low, outra hora high. E provar se esse componente anda bem ou não. Se, mira, que eu tenho indutores a cerca para a terra. Se eu tenho um multímetro, por exemplo, a linha da L3101 está em curto, mas não está. Com esse equipo, enretamos os sinales de rádio frequência. E com o ângulo de espectro, podemos medir, por exemplo, o pin 10 muito bem. E o indutor não importa, porque não é curto a hora para a rádio frequência. Uma hora, renderemos 0.9. Outra hora, renderemos 2.5. E temos nas salidas, nas medicinas em amarilho, a hora. Mira. A hora, a cada eu tenho nas linhas em amarilho. Uma hora, vou render 0.9. E vou ter um sinal muito forte na salida low. E na salida high, eu tenho um sinal de 0.9, mas muito barro. Muito, muito atenuado. Depois, eu cambio para 2.5 GHz. Na salida low, eu tenho um sinal muito barro. E na salida high, eu tenho um sinal acentuado. Acerca da geração. Acerca, por exemplo, de 0 dBmW. Então, uma hora, vamos fazer injeção low. Outra hora, injeção de high frequência. Low, high. Low, high. E fazemos as medicinas nas linhas em amarilho. Uma hora no R3101 e no R3104. As respectivas salidas low e high. Então, vamos fazer isso. Injeção, pin 4. Eu tenho radio frequência aqui. Pin 4 do triplex. Chegando aqui. Está bem? E vou ter as salidas do outro lado do triplex. As salidas high e as salidas low. Quando eu render low, a salida low está forte. Quando eu render high, a salida low está baixo e a salida high está forte. Então, vamos fazer muito bem essa prática tranquila e sencilla. Então, esse teste é muito sencille. O aparato não precisa estar prendido. Estamos trabalhando com triplex e esse triplex não tem alimentação. Então, a tarjeta não precisa estar prendida. Solamente com a injeção de radio frequência e as medicinas, eu consigo trabalhar tranquilo sem encender a tarjeta. Então, aqui, a salida do pin 10. Mid high band. Eu tenho um indutor L3101 aterrissado no RND. Mas para a radio frequência, não é curto. Para o teu equipo multímetro, sim, é curto. Mas para o analisador de frequência, não é curto. Então, se eu tenho a salida do L3101 e a generação de rai, eu tenho um sinal forte aqui em cima. E abaixo, um sinal muito baixo. Quando eu cambio a frequência para low, eu tenho a salida high. Muito baixo é a amplitude. E na salida 7, muito forte é a amplitude. Eu tenho um filtro. O triplex é um filtro de frequência, não é? Um filtro passivo das frequências. Então, vamos fazer as medicinas de uma forma muito sencilla, muito fácil. Generador à direita e analisador de espectro à esquerda. Olha que eu tenho também as líneas na tarjeta, na placa madre. Amarilho, HB. High Band. E amarilho à direita, Low Band. E rojo, a injeção de radio frequência. Aqui vamos fazer. Está bem? High. High Band. Cambiamos pelos softwares no equipos generador. E Low Band. Uma hora High. Outra hora, fazemos Low. Uma hora High. Outra hora, Low. E sempre no mesmo ponto. Uma hora High. Outra hora, Low. E quando eu conecto High, Pin 10, sinal forte. Pin 7, sinal baixo. Quando eu cambio para Low, 0.9. Pin 10, sinal baixo. E Pin 7, forte. Quando nós fazemos essa prova, meu filtro está bom. Então, por exemplo, se meu aparato não tem sinal, eu vou fazer uma prova muito sencilla. E se tem High, forte e Low, baixo. Depois eu cambio para Low. Low, forte. High, baixo. O filtro está andando bem. Está bem? Então, sempre vamos cambiar o sinal. Uma hora Low. Outra hora High. Uma hora Low. Outra hora High. Uma hora Low. Outra hora High. Quando está High, a linha High, tem sinal forte. Na linha Low, baixo. Quando eu cambio o generador para Low, a linha High está fraca. E a linha Low está forte. Então, agora eu tenho outro equipo, que é o analisador de espectro que está aqui. Ni azul, ni celeste. Também tem impedância de 50 Ohm. E vamos cambiar a sonda. Uma punta. Uma hora Low. Outra hora High. Cambiamos a freteza do generador. Low High, Low High. Também, cambiamos a punta do analisador. Uma hora Low R3101E. Outra hora R3104E. Cambiamos as punta para mirarmos. Se tem sinal forte arriba. Se estou generando High. E o sinal abaixo. Se estou generando forte Low. Tengo que ter o sinal forte Low. E High está abaixo. Olha. Se estou generando uma frequência muito baixa. Tengo que ter potência forte aqui em Low. E a salida de arriba High. Tengo sinal, mas muito baixa. E sempre cambiamos. Uma hora 0.9. Outra 2.5. E medimos as salidas dos filtros. Se estão bem ou não. Olha. A impedância é sempre 50 Ohm. As punta também 50 Ohm. Para não ter piedras. Verdad? Então, a conexão. Onde temos que ter? 50 Ohm. Uma hora. Vamos a ver a conexão. Que passa que na verdade. O R3101E. É um condensador. Verdad? Se eu estou generando Low. E eu tenho que ter uma frequência forte aqui em Low. Quando eu coloco a sinal abaixo. Eu também tenho a frequência. Pero com a intensidade. Barra. Sempre eu tenho a frequência. Pero. Se estou renderando Low. Na salida High. Está Amplitude. Barra. Pero na salida Low. Amplitude. Quando eu cambio para Low. Para High. Na salida High. Fuerte. Na salida Low. Amplitude. E vamos mirar o que acontece em cada salida. Quando cambiamos a frequência no renderador. Com o renderador. Acá a barra onde eu tenho a informação. Delos antes de banda. Por exemplo. Low Band. 600 MHz. 900 MHz. Esta é a salida Low Band. Então onde eu posso renderar. De 600 a 900 MHz. No meu renderador. E também onde eu tenho a salida do RPS. A cerca de 1.2 GHz. Mira. Acá a barra. RPS. A cerca de 1.2. 1.2 GHz. Então onde eu posso sempre fazer. No câmbio. Delas frequências. Com esta tabelita. Que eu tenho a hora cá. Ah. Eu quero renderar. Na frequência Low. Frequência Low. Mid Band. Mid Band. High Band. Então. Na hora vamos renderar. 0.9 GHz. Depois. 2.5 GHz. Está a cerca de. High Band. Mira. Então. RPS. Eu tenho a cerca de 1.2. 1.3 GHz. Se eu tenho na falha do RPS. Eu também posso renderar. 1.2 GHz. E fazer as mediciões também. Compreende? Eu posso. Ah. Meu RPS não prende. Eu posso renderar. 1.2 GHz. E com o ordenador fazer as mediciões. Do R3105. Por exemplo. Eu tenho. Banda Low. 600. 900. RPS. 1200. E Mid. High Band. Low. Mid Band. E nosso filtro é. Mid. High Band. Mid. High Band. Uma hora. Temos 0.9 GHz. Outra hora. 2.5 GHz. 2.5 GHz. 2.5 GHz. High Band. Mid. High Band. Eu poderia. Generar. Por exemplo. 2 GHz. Também. 2.5 GHz. Corresponde. High Band. Então. Quando eu genero. High Band. A salida. High Band. Tenho que ter um sinal forte. Quando eu genero. Low Band. Na salida. Low Band. Tenho que ter um sinal forte. Está bem? Quando eu injetar. Low. Tenho fraco em High. E forte em Low. Quando eu injetar. High. Tenho forte em High. E barra potência em Low. E assim é. Está bem? Eu tenho. Atenuaciones. Então. Eu tenho. Atenuaciones. Está bem? Vamos então. Fazer as medicamentos. Agora. Na parte. Prática. Efectiva da nossa tarjeta. Então. Muchachos. Vamos agora. A falar um pouco mais. Pelas sondas. Pelas puntas do nosso equipo. Esse equipo. Tem uma ponta. Muito especial. Onde temos. Muitos blindagens. Para não perder. A potência. A verdade. É muito baixa. Então. Temos conexões. De nome. SMA. E impedância. 50 ohms. Lembra. Que a impedância. Sempre tem que estar. Muito casada. Na tarjeta do iPhone. 50 ohms. Líneas de rádio. Frequência. Então. Meu equipo. Tinha. Também. 50 ohms. Tinha. 50 ohms. Um espectro. E um espectro. Analyser. Que está aqui. Tinha. Uma bandeira. E tem que estar. Tinha. Rápido. Um verão. Uma proteção. Uma proteção. Realmente. Muito baixa. É muito importante. Para não ter ruído. Devear a linha. 50 ohms. Na ponta. Que está aqui. Vamos. A perseguição. Do sinal. De radio. frequência. Então, agora está a conexão, muito boa conexão, IN, está mirando aqui, aí, bem, conexão SMA, o painel do outro lado, o porto de comunicação no portátil USB e já estamos agora cerca aí, listos para uma boa conexão, está bem? Agora vamos falar um pouquinho desse outro equipo muito importante na reparação de radiofrequência de nome, Generador de radiofrequência. Acá temos nosso equipo, mira, que é um muito bom equipo econômico também, somente 200 euros, eu tenho o painel traseiro e o painel frontal também, mira, eu tenho as conexões no painel frontal, já a porta de comunicação USB e arriba eu tenho o software, estou mirando aqui, no painel traseiro eu conecto o cable SMA, então na salida agora aqui de radiofrequência, onde vou injetar na PCB, na tarjeta madre, então eu tenho a salida, e agora eu tenho o cable SMA também, com a impedância de 50 ohm, e esse cable vai injetar sinal de radiofrequência na tarjeta do seu telefone. Ah, então temos com esse equipe a injetar de radiofrequência na, por exemplo, na salida e entrada da antena. Então eu tenho a conexão, estou fazendo a boa conexão, SMA 50 ohm, a impedância sempre temos que ter a mesma, muito bem, 50 ohm, tenho a conexão, muito bem, e agora eu tenho a conexão na minha tarjeta também, no pin da antena, a salida de transmissão e a ligada de recepção. Estou injetando o sinal de radiofrequência na minha tarjeta madre, verdade? Acá eu tenho o cable de novo, cabe a salida de radiofrequência e agora eu tenho a porta frontal, ponto USB, a porta USB com conexão no seu portátil, verdade? Alimentação ao 12 volts ao lado e eu posso usar sempre o software com os botões à direita ou com o software. Temos muitos botões também aqui que eu posso fazer a configuração, não necessita o software, mas é muito mais sencillo se eu tenho o software, verdade? Então, muito mais sencillo para cambiar as frequências, cambiar as potências de decibelas miliwatts, eu tenho a fonte de poder também 12 volts e a pantalla, eu tenho a pantalla e os botões e eu posso mirar a frequência e a potência em miliwatts que eu tenho, está bem? Então, se estamos com o nosso generador econômico, a cerca de 200 euros desse equipo, que é muito econômico também, podemos generar frequências de 35 megahertz até 4.4 gigahertz. Então, mira bem no painel, a pantalla, a hora que teremos aqui, o modelo temos ADF 4350, verdade? Então, se você quer ver a compra desse equipo, o nome é ADF 4350. Acá eu tenho a pantalla com os botões e com a potência arriba e a frequência abaixo. Então, vamos cambiar agora aqui a potência no software para mirarmos a pantalla. Vamos fazer a conexão também na porta USB, muito sencilla para usar. Primeira coisa, temos que selecionar a porta de da comunicação com 12, por exemplo. Depois, com 12, que está no meu equipo e fazer a conexão em Open. Connect, Open. Com 12, sim. Depois, em Open. Ok. Tenemos conexão. Mira, aqui está rojo a luz. Acá. E já temos o nome do equipo, ADF 4350. Com 12. Acá. Conexão. E English. Solamente tem English o chino. English melhor, verdade? E aqui eu tenho abaixo o nome do equipo, device name, ADF 4350. Aqui abaixo eu tenho a frequência que eu quero fazer, por exemplo, vamos colocar 2.5 GHz, por exemplo, 3.5 GHz. O que passa é que já temos o KHz aqui, a direita, verdade? Acá eu já tenho 3 zeros. Está vendo? E aqui a potência. Positivo ou negativo? Ganho ou atenuación, verdade? Então, se eu quero um sinal de atenuación, menos. Se eu quero ganho, plus. Seleciono mais. Então, mais decibeles. Eu tenho atenuación. 10 vezes 0 decibeles miliwatt. Eu atenuación ou não? Eu posso cambiar também. aqui. Muito sencillo para usar, muito tranquilo. Eu quero um sinal, por exemplo, 0 decibeles miliwatt, que é 1 miliwatt de potência. Eu quero 10 dBm, que é 10 miliwatt. Eu quero cambiar a frequência, por exemplo, para 3.5 GHz, 10 decibeles miliwatt. Clico Update, já vai cambiar na pantalla. Mira. Cambiou a direita a hora na pantalla. Já cambiou a hora na pantalla cá. Já temos na pantalla 10 decibeles miliwatt e 3.5 GHz. muito sencillo para usar, muito tranquilo para cambiar a frequência, para renderar a frequência e enretarmos na tarjeta. Vamos enretar a frequência na tarjeta e com o analisador seguir a frequência. Mira como cambiou. Cambiou para 3.5 GHz e 10 decibeles miliwatt, que é 10 dBm, 10 decibeles miliwatt. 3.5 GHz, mira. 3.5 GHz, 10 decibeles miliwatt. 10 decibeles miliwatt é muito baixa potência, mas para a frequência é muito, muito, muito. O analisador só pode ter no máximo 10 decibeles miliwatt de potência. Não se coloque mais no seu analisador de espectro, para não donar o equipo. A impedância de 50 ohm, sempre as boas conexões. Temos que ter boas conexões sempre para não ter muitas perdas. Piedras sempre temos, então sempre usam bons câbles. A soldadura da tarjeta tem que ser muito curta acerca da conexão da antena. Câbles de 50 ohm sempre. Buas conexões de SMA. Mira se está bem. E agora eu tenho a tarjeta do iPhone 12 Pro Max, com a entrada de frequência também. Com boas conexões. Cuida muito bem com as conexões. Temos que ter sempre muito boas conexões. Bem seguro. Acaba muito seguro aqui nas conexões de SMA. Esses câbles não tem junto com o equipo. Você tem que fazer a compra separado. Então, comprar muito bons câbles. Para não ter perdas de potência com a generação de frequência. Então, essa equipe é muito sencilla para usar. Muito fácil. Só temos que ter o software. Cambiamos tudo muito fácil. Já estamos listos. Prontos para ver as medicões. Seguimos, então, com o próximo vídeo. Também muito sencilla para mudar. Podemos só mudar tudo de forma muito sencilla. Só que eu quero escolher uma frequência. Por exemplo, 1.8 riga. Zero decibelas mil watts. Update. Já está. Se cambia. Muito fácil. Muito sensível. Quero cambiar de novo. Muito fácil. Quero colocar a potência atenuacion. Muito sensível para usar. Tranquilo. Fácil, 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 fácil. Vira. Então, por exemplo, eu quero colocar menos 10 dBm. É uma fração de 1 miliwatt. Então, não é uma potência negativa que não existe, verdade? É uma fração de 1 miliwatt. 10 vezes menos que 1 miliwatt. Então, eu posso colocar, por exemplo, 1.8 riga. 10 menos 10 decibelas miliwatt. Vamos cambiar. Minhauraço já cambiou na pantalha. Sim, já cambiou na pantalha. De forma muito sencilla, muito tranquila, muito fácil. Está vendo? Equipo trabalha muito bem. Anda muito bem. E é muito econômico. Mira na pantalha. Como já cambiamos. Mira. Cambiou de forma muito sencilla. Menos 10 decibelas miliwatt. Mira. E 1.8 rigahertz. Menos 10 dBm. 1.8 rigahertz. Então, eu posso fazer. Câmbio das frequências. Para medir banda barra. Banda médias. Bandas altas. Bandas ultra altas. Cambiar para trabalhar com RPS. 1.1 rigahertz. Wi-Fi. 2.4. 5 rigahertz. De maneira muito sencilla. Muito tranquila. Com esse equipo. Para fazermos as mediciones. Então, eu tenho o endereço do sítio para fazer a compra desse equipo também. Então, vou compartilhar com todos vocês. E seguimos então com nossa classe de reparação de radiofrecuencia. Olá, muchachos queridos. Espectro. Ambos USB. Você pode conectar aqui a sua porta USB. Ok? Então, você tem também um barro custo. Acá mais ou menos 50 dólares americanos. Acá. E aqui mais ou menos 130 dólares americanos. Então, com menos de 200 dólares. Você consegue fazer a compra de um generador de radiofrecuencia de até 4.4 rigahertz. E um analisador de espectro de até 4.4 rigahertz. Então, há um ancho de banda mais que suficiente para arreglar seus teléfonos. Então, podemos trabalhar com menos de 200 dólares. Tranquilo, tranquilo, não mais com a radiofrecuencia. Então, agora vou mostrar para vocês como fazer a conexão, a ligação, a calibração, a configuração desses equipos em todos os teléfonos de reparação. Vamos lá. Então, mire bem. Acá eu tenho o analisador de espectro. Tenho uma porta USB aqui, chiquitita. Acá também há uma porta USB e uma fonte de poder. E uma pantalla aqui. Então, aqui eu tenho o generador. E aqui eu tenho o analisador. Aqui eu tenho um cabido também conectado na salida do generador. Mira bem. Eu tenho um conector SMA aqui, de 50 ohmios. Conectado na salida do meu generador de radiofrequência. Conectado na entrada do meu analisador de espectro. Acá eu tenho meu analisador de espectro na entrada IN. Então, o que está fazendo? Eu tenho a saída de radiofrequência aqui, ligando na entrada do analisador de espectro. Agora, vamos mostrar para todos vocês como fazer. Eu tenho aqui dois softwares. Mira bem. Acá, em amarillo. Double click. Eu tenho agora aqui o software do meu analisador de espectro. Mira aqui arriba. Já está conectado com a porta 9. Então, aqui eu tenho conexão já. Já está conectado. Perfeito. Agora, eu vou clicar também. Minimizar aqui. Agora, eu vou clicar aqui no software do generador de radiofrequência. Está aqui abaixo. Clico aqui. Seleção da porta de comunicação. Comunicação com 8. Conecto aqui. Aqui eu conecto em inglês também para fazer a conexão. Ok? E agora, aqui, já está encontrado o meu aparato. ADF4350. Já tenho aqui meu generador de radiofrequência. E agora, aqui abaixo também, já tenho os dois. Já tenho aqui um pouco para cima. Eu tenho aqui, então, o software de controle do meu generador de radiofrequência. Onde eu posso mudar aqui a frequência. Fundamental. do ganho em decibeles. Mais, menos. E aqui, decibel milhote. Eu posso mudar aqui tudo. Quando eu quero. Depois, só clicar em update. Então, por exemplo. Vamos agora. Generar uma frequência de 1.8 GHz. 1.8. Já cá já tenho 1 kg, verdade? Então, já tinha três zeros aí. Então, 1.8 GHz. 1.8 GHz. Eu vou colocar a hora. Zero decibel milhote. Zero decibel milhote. Zero decibel milhote. Não é ausência de la potencia. Zero decibel milhote. É 1 milhote. Então, zero dbm. É igual a 1 milhote. Agora, a hora de eu clicar aqui. Update. Ok. Então, já foi cambiado. 1.8 GHz. Zero decibel milhote. E é esse que vale a 1 milhote. Então, eu tenho na pantalla a hora. 1.8 GHz. Com a potencia. Zero decibel milhote. E é 1 milhote de potencia. A hora. Teremos a hora. A configuração já lista. Do meu renderador de rádio frequência. Depois, quando eu quero arreglar. Nós vamos mostrar para todos vocês. Como há esse cambio aqui. Como emprego na reparação. Então, vou minimizar aqui também. Ok. Agora, vamos à configuração do analisador de espectro. Mira bem. Aqui eu tenho o domínio da frequência. Quando trabalhamos com o domínio da frequência. Muitas coisas se mudam. A primeira coisa que muda. A amplitude. Mira bem. Eu trabalho com sinais muito barros. Nanovatios. Picoatios. Atoatios. Então, aqui a escala de amplitude. Não é mais voltage. Não é mais voltage. Não é mais voltage. Agora, aqui. Usamos uma outra escala de nome. Decibel milhoatio. Que é adimensional. Então, aqui. Eu tenho capacidade. De fazer medicamentos. Na minha análise espectral. De potências muito barras. Agora, quando eu miro aqui. Por exemplo. Zero decibel milhoatio. Zero decibel milhoatio. É muita potência. Para a radiofrequência. Verdade. Então, para a radiofrequência. É muito. Então, aqui. Eu cambio para zero. Mira. Aqui eu consigo ajuste. Coloco zero. Zero decibel milhoatio. É um milhoatio. Então, eu tenho agora aqui. Uma atenuação. Por exemplo. Menos dez decibel. O que quer dizer essa coisa? Que aqui. O sinal de para cá. Se caiu. Diez vezes. Por exemplo. Aqui eu tenho. Menos vinte. Menos vinte decibel milhoatio. Se caiu. Dez vezes. Dois vezes. Ou seja. Cem vezes. Então. Um sinal de vinte decibel milhoatio. É cem vezes menor. Que um de zero. Decibel milhoatio. Hum. Se eu tenho um sinal aqui. De trinta decibel milhoatio. Ele é mil. Vezes menor. Que zero. Decibel milhoatio. Caiu. Uma. Dois. Três. Dez. Vezes dez. Cem. Vezes dez. Mil. Então, se a escala aqui. É. Logarítmica. Então, se vamos agora. Configuração. Do nosso. Analisador de espectro. Eu tenho agora. O range. O que é o range. O ancho de banda. Da varredura. De frequência. O ancho de banda. Ou. A largura de banda. O span. O inicio. E o final. De la varredura. De la banda. Então. Eu quero que starte. Por exemplo. 1.4 GHz. Se lembra. Que eu. Estou generando. 1.8. Eu quero que para. 2.4 GHz. Por exemplo. 2.4. Estou generando. 1.8. Eu quero definir. O span. Onde começa. E onde finaliza. La varredura. De banda. 2.20. La frecuencia central. 1.8. Eu tenho que colocar. Acá. A mesma frecuencia. Que está no meu generador. O span. E o span. Que é o comprimento. Da 1.1 GHz. Ok. 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 Eu tenho uma varredura. Eu tenho uma varredura. No meu espectro eletromagnético. Até 1.4. Até lá. 2.4 GHz. E aqui. Em 1.8. Eu tenho uma frecuencia central. Por exemplo. Eu tenho uma informação. Que está. Arriba de 0.8. Vamos aqui. Colocar aqui. 10. Para mirar. Subir um pouquinho aqui. Ok. Eu tenho. A frecuencia. Acá. Central. Não está muito bem. Eu tenho. mais ou menos. 1.95 GHz. Acá. Vamos cambiar uma coisa aqui também. Vamos mirar aqui. Configuración. Vamos colocar aqui. Vou colocar a escala máximo aqui também. Vou colocar aqui. Watts também. Vou colocar volts também. Oh. Está ficando bem. Está ficando bem. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Remover a marca. Então. Já coloquei agora. Aparecendo aliá. Ok. Vamos colocar aqui. A verredura. Hum. Então. Se eu tenho agora. Mira. Eu tenho um sinal. Mais ou menos. Arriba de 10 decibel miliwatt. Então. Se de 0 decibel miliwatt. É 1 miliwatt. Acá. Eu tenho 10 decibel miliwatt. Toda vez que eu tenho. Uma atenuação. De 10. Eu multiplico por 10. 1 miliwatt. Então. Eu tenho aqui. 10 miliwatt. E agora. Se eu estivesse aqui. Tenia. 1 miliwatt. Ok. Por exemplo. Eu tenho 1.8. Acá. Nesta marca. Menos 10 decibel miliwatt. 10 vezes menos. Que 1 miliwatt. Então. Esta escala. É logaritmo. Temos que aprender. A usar muito bem. Esta coisa. Eu vou mostrar uma coisa. Para vocês. Para falarmos depois. Sobre a regra. De 3 decibeles. De atenuação. A regra de ganho. 3 decibeles. Atenuação. De 10. E amplificação. De 10 decibeles. Vamos. Hablar. Despois. Sobre uma regra. Muito tranquila. Para zero. Para treinar. Quem está. Acostumbrado. A trabalhar. Com radiofrequência. Tem que ter minha cabeça. Então. Eu tenho. A marcação. De la minha frequência. 1.8. Eu tenho. A potência. A potência. A potência. A potência. A potência. Muito sencilla. Muito sencilla. Muito sencilla. Sencilla. Mas muito importante. Em radiofrequência. Por exemplo. Toda vez. Que eu tenho. Uma atenuação. Quando eu falo. Atenuação. De 3 decibeles. De 3 decibeles. De 3 decibeles. Dobro. 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 De 3 decibeles. De 3 decibeles. Multiplico. De 2. De 10 decibeles. 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 Então. Vamos colocar a hora. De 10 decibeles. De 10 decibeles. De 10 decibeles. De 10. De 10 a hora. De 10 decibeles. 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 mais ou menos 4 dBmW então, olha que há uma perda o que acontece? eu estou gerando 10 está saindo 10 dBmW de potência aqui na minha saída da minha antena aqui mas há uma perda porque eu estou usando um cabo a conexão eu tenho perda então a condução não é perfeita o campo de transmissão aqui mesmo por um fio de boa qualidade não é perfeito eu tenho uma perda na conexão da impedância do conector aqui também então é muito normal eu posso fazer a compensação dessas coisas por exemplo, aqui no meu software então eu venho aqui para ficar tudo listo clico aqui eu clico aqui na atenuação coloco aqui mais 10 para subir um pouco o sinal ok estava marcando 10, verdade? ok, 10 10 decibeles ok, 10 miliwatts ok agora sim agora já estou aqui no 10 agora stop aqui novo direita adicionar frequência marca acetita aqui há uma marcação foi para baixo vamos cambiar aqui marcação arriba agora sim eu coloquei uma marcação aqui para o programa ficar seguindo aqui todas as setitas agora eu clico continuo sim, bem agora eu tenho as setitas seguindo a radiofrequência da frequência central de 1.8 agora eu já estou pronto para fazer a reparação do rastreio do meu teléfono em radiofrequência o que temos que fazer agora? agora eu vou colocar agora cá a sonda no meu analisador de espectro vou sacar aqui conexão aqui colocar uma sonda e aqui no meu reanendador de radiofrequência vou colocar o cabito para conexão na minha antena do meu teléfono então vou ajustar a frequência que eu quero fazer minhas edições acabo de mudar as patitas mudar as sondas para fazer a ingressão de radiofrequência na antena e seguir o sinal com o analisador de espectro injetar a frequência na antena no generador de radiofrequência e seguir a frequência pelo analisador de espectro então vou procurar aqui na minha placa na saída dos filtros a potência de decibel com esta frequência claro que eu posso cambiar a frequência que eu quero até 4.4 GHz e aqui também eu consigo escanear até 4.4 GHz então eu consigo trabalhar minha low band low mid band mid band high band para procurar falhas de radiofrequência então vamos mirar como vamos fazer as configurações para usar em reparação esta técnica de seguidor de radiofrequência então vamos fazer a prática com a tarjeta do iPhone 12 Pro Max que não tem serviço não é sinal barro sinal intermitente a zero agora o escaneio da radiofrequência verdade então eu tenho agora na minha pantalla direita eu tenho abaixo a tarjeta aqui na pantalla eu tenho a informação do generador de radiofrequência aqui abaixo eu tenho minha tarjeta do iPhone 12 Pro Max e o analisor de espectro mira a tarjeta aqui a tarjeta iPhone 12 Pro Max aqui eu tenho analisor de espectro na porta USB do meu computador mira na entrada IN tenho a conexão também do equipa no meu portátil tá bem então eu tenho agora na minha amarelo aqui os softwares e também tenho abaixo aqui do microscópio tá bem eu tenho as conexões cable SMA conectado muito bem conectado para não ter perdas verdade GND também aterrizar na tarjeta a conexão SMA muito boa também boa conexão cable 50 ohms que já falamos desse cable com a ponta roja que é a ponta positiva e também eu tenho agora o negro a patita negra aterrizado no RND da tarjeta da placa madre temos que tener muitos RND para ter um pouco a figura de ruído muito barra e não temos interferências também então estou aterrizando a punta negra no RND da tarjeta que está travado está vendo estou mirando muito bem travado eu tenho a pantalla do renderador 0dB mW 2.5 RHz de frequência está vendo então vamos olhar fazermos nossa prática do circuito renderador de radiofrequência e analisador de espectro mira primeira coisa a potência 0dB mW 0dB não é ausência de potência 0dB mW é 1mW que é muito para a radiofrequência e a barra onde eu tenho a frequência 2.5 GHz uma frequência High High Band está bem então 2.5 GHz na pantalla e 0dB mW dBm e o cable do generador aqui eu tenho o cable soldado na minha entrada e saída da minha antena então mira um cable de 50 ohms a conexão SMA outro cable gris de 50 ohms também sempre 50 ohms mira no microscópio como está e junto com o cable também eu tenho RND mira aqui é RND aterrissado na blindagem e aqui é positivo positivo do cable onde eu tenho radiofrequência e aterrissado na blindagem o RND RND positivo muito junto muito perto um do outro para não termos interferências e aqui eu tenho um cable onde eu tenho la soldadura também no R3106 underline E aterrissado na blindagem positivo e um cable tico no R3106 underline E que é a entrada e salida de radiofrequência todavia então temos o cable do generador de radiofrequência e agora eu tenho o cable do analisador de espectro aqui a punta roja que é o positivo do seguidor que vamos fazer o escaneio o buscando o buscador vamos buscar a frequência verdade então o cable está aqui muito bem muito boa conexão há um cabelito tico soldado no R3106 que é a entrada e salida de radiofrequência é muito bom vocês imprimirem a honra que está no material de apoio para seguir muito bem essa classe em vivo então pega a honra essa que está aqui temos no material de apoio essa honra e faz a impressão dessa honra para virmos juntos e você compreender muito bem o que estamos fazendo estamos fazendo então a injeção de radiofrequência no R3106 underline e depois vamos fazer o escaneio com o analisador de espectro nos pontos do R3104e que é a salida high e o R3101e que é a salida low então vamos fazer a primeira verificação no ponto do R3104e que está cá arriba R3104e é a salida high então estamos enretando no R3106e high 0 decibeles miliwatts 2.5 riga 0.10 0 decibeles miliwatts 1 miliwatts de potência e Joe espero tener arriba no R3104 uma boa potência la sensibilidad muy acerca de 0 decibeles miliwatts e después cuando Joe a medición no R3101e que está abajo ali a direita tenemos o sinal pero com barra intensidad donde tiene que salir fuerte va salir fuerte yo estoy entrando con sinal high la salida high es fuerte la salida low sai muy barra o sinal cuando Joe cambiar la freqüencia para low no R3106e do generador de rádio de freqüencia 0 decibeles miliwatts 2.5 Riga e vamos a ver las mediciones mire que vamos a ver las mediciones a ver o escaneio o buscador ya tengo la conexión do meu espectro analyzer que está acá y vamos a ver a configuración a hora do software para ver o escaneio o escaneio de las freqüencias do dominio do dominio de la freqüencia estamos trabajando ahora con dominio de la freqüencia mire la freqüencia central está 2.5 Riga mire Joe estoy con la freqüencia central 2.5 Riga o span de 2 Riga a 2.9 Riga tendo 1 Riga de span vamos a ver ahora clicar en continuos entonces ya estoy escaneando mire solamente el cable está cerca arriba del otro cable yo ya tengo la captación de sinal mire como es la interferencia mire que mi apunta está arriba del cable del cable del generador saquei afuera y quitó el sinal mire entonces vamos a ver de nuevo vamos a ver la conexión ahora directamente vamos mirar si tenemos la entrada de la tarjeta 2.5 Riga y a cerca de 0 decibel de mili watts que estamos haciendo ahora vamos a ver la conexión directamente del generador de radio frecuencia la tarjeta con la punta roja del mi analizador de espectro si mira tenemos la frecuencia muy fuerte ahora 2.5 Riga muy a cerca de 0 decibel de mili watts yo tengo atenuación yo tengo una pierda mira que estoy generando 0 decibel mili watts está llegando menos 10 decibel mili watts acá vamos hacer una configuración mejor para tenemos una imagen en pantalla mejor vamos cambiar un poquito con configuración clicar en db1 stop después vamos a ver acá también la máxima frecuencia vamos a colocar solamente 0 estamos trabajando con 0 decibel que es 1 mili watts 0 no es audiencia de potencia ok 0 mili watts también marcamos acá bien marcamos también la potencia máxima para que se quedara armazionado grabado también muy bien ahora botón derecho también para vermos la marcación la derecha hacen la marcación de punto 1 de la memoria bien también podemos hacer una atenuación de la figura de ruido de 10 decibeles subir un poquito arriba la figura de ruido para tener un sinal bien acerca de 0 decibeles mili watts de amostraje después continuos y ahora solamente de a donde está cerca ya tenemos frecuencia vamos conectar de nuevo solamente R3106E vamos hacer la conexión directa para mirar si tenemos si tenemos la frecuencia un sinal muy bueno mira como el sinal está fuerte 2.5 riga y muy cerca de 0 decibeles mili watts tengo un sinal la entrada de R3106 de 2.5 riga 0 decibeles mili watts ahora yo estoy pronto para hacer el escaneo la busca o buscando los seguidores de la frecuencia entonces que vamos a hacer buscador de la frecuencia vamos entonces con la sonda roja hacer el escaneo de la frecuencia si sale la salida high fuerte y la salida low si sale pero con atenuación y cuando yo cambiar para 0.9 riga la salida high sale pero con muy atenuación y la salida low sale fuerte vamos solamente mejorar un bien solo para dejar listo la imagen la pantalla la frecuencia central que es la primera cosa que tenemos que hacer 2.5 riga configuración de la figura de ruido la raia espectral que le amamos la frecuencia central mira como está lindo la frecuencia central tenemos una potencia muy buena llegando la entrada de la antena del triplex pin 4 mira sinal muy bueno tenemos sinal de radio frecuencia k no tenemos curto para radio frecuencia por ejemplo si yo tenía de verdad un curto se mataría sinal entonces no tenemos curto la entrada de antena y con este equipo podemos hacer las pruebas de forma muy correcta entonces ya garantimos que tenemos entrada bien tenemos entrada de radio frecuencia y ahora estamos prontos para hacer las mediciones en salida high en salida low después vamos cambiar la frecuencia y también de nuevo medir la salida low la salida high y tenemos una alterna de los ganos de la potencia cuando tenemos las salidas exactamente por ejemplo si yo tengo la entrada high a salida high yo tengo un sinal fuerte y a salida low un sinal bajo cuando yo cambio la entrada do R3106 para low la salida high el sinal está muy bien estamos haciendo medición acá mira R3104 tenemos sinal muy fuerte mira R3104 la salida high tenemos sinal fuerte en este condensador que acá está ahora que es R3101 que es la salida low yo tengo sinal también vamos mirar acá es salida low acá ahora estamos haciendo la medición de la salida low yo tengo sinal 2.5 rica pero tenemos que tener con mucha atenuación vamos mirar mira yo tengo atenuación de 10 dbm el sinal sale pero 10 veces menor mira no sinal high salió fuerte no sinal salida low salió con atenuación de 10 db miramos entonces enretamos la frecuencia 2.5 rica na salida high sale sinal muy fuerte na salida low también tenemos la frecuencia pero con atenuación de 10 veces menos 10 db mil y ahora vamos cambiar la frecuencia y miramos si tenemos la misma condición pero ahora con revés vamos a ver ahora o revés vamos cambiar la frecuencia 900 megahertz y mirar que tenemos frecuencia 900 fuerte en la salida low y también tenemos 900 en la frecuencia high pero con atenuación vamos a mira que solamente el cable está arriba tiene mucho ruido está mirando la figura de ruido es muy fuerte la interferencia en radio frecuencia es muy fuerte la propagación mismo con barras frecuencias barras potencias es muy fuerte vamos ahora cambiar la frecuencia para 0.9 riga y mirar que va pasar si tenemos el revés ahora vamos entonces de nuevo vamos cambiar ahora para 0.9 entonces vamos cambiar la frecuencia ahora para low down stop ahora stop stop vamos cambiar también la frecuencia central siempre temos que cambiar la frecuencia central por la misma frecuencia que estamos generando entonces vamos colocar 0.9 0.9 ahora vamos cambiar no generador de radio frecuencia vamos abrir o software do generador y cambiar la frecuencia para 0.9 o 900 megahertz 0.9 riga o 900 megahertz ya cambiamos la pantalla del generador de espectro para 0.9 la frecuencia central y ahora vamos cambiar también la frecuencia del generador de radio frecuencia ahora enretando 900 megahertz y que yo quiero que tener en la salida high un 900 pero atenuado pero na salida low yo tengo sinal fuerte ahora sinal fuerte de 900 megahertz estoy probando si mis filtros están buenos cuando yo entro low sale fuerte y high barro cuando yo tengo high la salida high sai fuerte y low sai barro cambiamos ahora entonces cambiamos para 900 megahertz 012 belas mili watts mira da pantalla a direita cambiamos acá 900 megahertz 900 megahertz 0 decibeles mili watts e ahora na salida low tenemos un sinal muy fuerte con la potencia a cerca de 0 decibeles mili watts e na saída high también tenemos un sinal pero continuación ya está actualizado vamos hacer entonces a prueba 900 megahertz tenemos generador ahora muy bien clicamos update cambiado y ahora clicamos en continuos mira cambiamos la frecuencia central cambiamos la frecuencia central y ahora estamos trabajando con 900 megahertz 0 decibeles mili watts vamos hacer la conexión y probar si tenemos la verdad 900 megahertz mira la misma conexión directamente mira vamos hacer la conexión direta ah mira yo tengo 900 megahertz y a cerca de 0 decibeles mili watts ahí está la arriba 0 decibeles mili watts y ahora vamos probar la salida low no R3101E que na verdad es un condensador tenemos que tener la salida fuerte muy acerca de 0 decibeles mili watts mira tenemos que tener un sinal fuerte o si sinal fuerte tiene atenuación pero chica y ahora vamos a hacer la medición en salida high yo tengo que tener un sinal pero con atenuación mayor que es un filtro entonces hace atenuaciones acá fuerte acá la salida low buena potencia fuerte salida low yo estoy haciendo la ingresión de low salida low fuerte lado high ahora ahora yo tengo lado high 9 3104 e yo tengo que tener la frecuencia pero con atenuación vamos mirar vamos mirar si yo tengo la potencia la frecuencia yo tengo la frecuencia con atenuación verdad ahora yo tengo que tener la frecuencia pero con atenuación cuida bien con reine de al lado tengo reine de aquí al lado para no fechar curto mira yo tengo un sinal con atenuación acerca de 10 decibeles miliwatts 10 veces menos mira yo tengo la salida pero ahora yo tengo un sinal de 10 veces menos que la salida low mira yo tengo la salida pero con atenuación de 10 decibeles miliwatts que es 10 veces menos 1 miliwatts salida high alta potencia salida low 10 vezes menor que na salida low salida high 10 veces menor que na salida low mira de novo na salida low salida low mira la conexión cuida bien salida low fuerte casi casi 0 salida low casi 0 salida high 10 decibeles miliwatts de atenuación entonces miramos miramos que nuestro filtro anda muy bien no tenemos corpo no tenemos problema con sinal entonces la parte de salida entrada de este triplex para allá está andando muy bien entonces podemos hacer la prova no circuito de radio frecuencia de una forma muy sencilla muy tranquila de hacer donde con su equipo normal no tenemos medicinas entonces si usted pegar esta honra imprima esta honra por favor que está junto con material anexo está bien esta honra para hacemos la práctica juntos que va a ser muy buena y podemos hacer las pruebas con radio frecuencia también GPS Wi-Fi la misma forma busquera enretamos y salimos buscando donde tenemos donde no tenemos si no tenemos tenemos un problema para atrás comprende entonces podemos hacer las medicinas de forma muy sencilla muy fácil acerca de estos equipos saludos muchachos un abrazo hasta las estamos acá con los equipos ahora no económicos entonces yo tengo ahora acá un aparato un osciloscópio digital 400 MHz acá Tectronics yo tengo acá un analizador de espectro también de taler no es económico y yo tengo también arriba un generador de frecuencia estoy trabajando generando una frecuencia de 300 MHz con la conexión acá con la conexión BNC yo tengo ahora una frecuencia de 400 MHz un sinal senoidal que pasa que entonces yo tengo 400 MHz mi equipo se mede bien loante de banda de 3 dB entonces 400 MHz 70.7% en un sinal senoidal entonces se mede bien 330 MHz entonces yo estoy con un sinal de 300 de 300 MHz casi acerca del limite de loante de banda de este equipo un poquito la intensidad para tener una gráfica buena en el equipo mira la intensidad aumenta un poquito la intensidad sí la intensidad ahora sí horizontal volts por división acá yo tengo dominio del tiempo yo tengo un sinal senoidal de 300 MHz ya está muy acerca de lo que este equipo se puede hacer en la medición y vamos cambiar ahora horizontal para tener una gráfica mejor y mirarmos la gráfica estou cambiando la perilla horizontal ok 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 vamos allá está claro muy claro sí entonces arriba acá yo tengo dominio del tiempo dominio del tiempo yo tengo un sinal senoidal 300 MHz no dominio del tiempo está bien y ahora acá abajo yo tengo la misma información mira que yo tengo una conexión la misma información pero ahora acá dominio del tiempo y acá dominio de la frecuencia y acá yo tengo el analizador de espectro abajo que yo tengo la misma medición pero en un punto de mirar diferente abajo dominio de la frecuencia arriba dominio del tiempo entonces yo estoy también haciendo la medición del mismo sinal mira la frecuencia a cerca de 300 MHz pero acá la gráfica es diferente que estamos haciendo la medición del dominio de la frecuencia entonces yo tengo una frecuencia central acerca de 300 MHz mira acá tenemos 300 MHz la misma sinal pero acá con dominio de la frecuencia 300 MHz dominio de la frecuencia y arriba lo mismo sinal del mismo generador pero la visión del dominio del tiempo dominio del tiempo arriba oceloscópio dominio de la frecuencia analizador de espectro espectro analizer entonces tenemos ahora acá la imagen de la gráfica arriba yo tengo la gráfica en el dominio del tiempo y abajo ahora acá yo tengo la gráfica en el dominio de la frecuencia lo mismo sinal pero con visiones diferentes yo estoy mirando de forma diferente con la visión de ángulos diferentes comprendes acá yo tengo dominio de la frecuencia dominio de la frecuencia dominio de la frecuencia analizador de espectro y dominio del tiempo oceloscópio lo mismo sinal del mismo generador yo estoy haciendo dupla injeción una visión dominio del tiempo una visión dominio de la frecuencia abajo dominio de la frecuencia arriba dominio del tiempo mira dominio de la frecuencia dominio del tiempo dominio de la frecuencia dominio del tiempo domínio da freqüência, eu tenho a freqüência central, domínio da freqüência e domínio do tempo. Então, duas formas de fazer as medicamentos, mas com visões diferentes. Eu tenho a informação no domínio da freqüência, abaixo, e o sinal também, o mesmo sinal com o domínio do tempo, que está aqui, domínio do tempo, domínio do tempo, 300 MHz, estou fazendo a medicina aqui, o mesmo cable, eu tenho um gerador com doble cable, também, o acopamento está alterno, não há problema, tranquilo. O que passa? Que meu gerador de espectro tem muita baixa sensibilidade, então eu estou gerando sinal baixo para fazer medicina, então o mesmo sinal que eu tenho arriba, eu tenho abaixo, a medicina está junto, na verdade o mesmo sinal, mas com visões diferentes. E com esse equipo, eu consigo fazer a prova dos filtros, dos circuitos de rádio freqüência, muito baixa intensidade, eu tenho um sinal, agora, muito forte, a cerca de 5 volts por divisão, mas eu estou gerando um sinal forte, pelo espectro analisor, há possibilidade de fazer medicina de sinales muito baixos, eu tenho na configuração, por exemplo, eu posso mudar tudo aqui, por exemplo, vamos mudar aqui, espectro analisor, demodulación, lock, fast, dual band, configuration, vamos cambiar na configuração aqui, nós cambiamos, RF generator, renderador de frequência, estou renderando 300 megahertz, na salida de rádio freqüência, RF output, mira, auxiliar RF out, a salida do meu renderador, está ligando, posso cambiar na amplitude também, compreende, cambio na amplitude, zero decibel miliwatt, posso colocar 10 decibeles miliwatt, menos 10, continuación, com ganho, menos 10 decibeles, para a tensão mais baixo, 10 vezes menos, posso cambiar também na modulación, modulación, gsm, am, está mirando, vamos salir, ok, vou vir aqui, exit, 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 ok, ok, pulso normal, ok, eu posso cambiar também onde eu quero lá, a salida do sinal, a amplitude também, onde temos a generação, a análise também, espectro analisor agora, agora sim, eu tenho, mira, mas agora eu tenho que mudar a frequência central, vamos ver, a frequência central está fora, frequência central, esse aparelho, é um aparelho antigo, tem mais de 20 anos, os dois, mas andam muito bem até hoje, então, se você tem dinheiro para comprar um equipe bom, melhor de boas marcas, Tectronis, por exemplo, HP, é muito bom, que dura muitos anos, compreende, então é muito bom, você tem dinheiro para comprar um equipe bom, melhor de boas marcas, e eu posso mudar a frequência central agora, está bem, eu tenho a raia espectral agora, do domínio da frequência, estamos falando agora, do domínio da frequência, 300 MHz, 300 MHz da frequência central, normalmente estamos cambiando o sinal de nível na amplitude, na amplitude do sinal, na amplitude do sinal, em decibeles milhoatios, aqui eu tenho decibeles milhoatios, verdade, domínio da frequência, aqui eu estou cambiando na amplitude, em decibeles milhoatios, zero decibeles milhoatios, é igual a um milhoatio, que é múltiplo para a radiofrequência, então, se eu posso fazer câmbios, em medicamentos, aqui eu tenho um espectro analisador de radiofrequência, nesse equipo, juntos, conjugados, não necessita outro, que é muito bom, então, se eu posso fazer medicamentos, também, nesse equipo antigo, e fazer as provas também, mas há um modelo econômico, que miramos agora, também, no circuito USB, que é muito econômico, esse equipo é muito caro, hoje, com 5 mil euros, você pode fazer a compra de um bom, analisador de espectro de talher, de mesa, de talher, então, é muita plata, cerca de 5 mil euros, um equipo profissional, não sendo um modelo econômico, e 5, 10 mil euros, um equipo de talher, de talher, o modelo econômico, a cerca de 50 dólares, chino, então, é muita diferença, muita diferença, freqüência central, a cerca de 300 MHz, então, esses equipos, são equipos antigos, mas muito bons, se você tem, também, pode usar para fazer reparações em rádio, fiquem, eu tenho a dupla conexão, o mesmo, sai a rádio, e aqui eu tenho o domínio da freqüência, e aqui eu tenho o domínio do tempo, eu tenho uma extensão, a salida, para um e para outro, arriba, domínio do tempo, abaixo, domínio da freqüência, a mesma forma das remedições, eu tenho outros equipos, também, analisadores de vetores, ensinando vetores, que é muito bom, uma nova classe, medidor também, LCR, que está aqui arriba, com edição, e aqui é um remediador de rádio frequência, que eu tenho, tá bem? Também, são bons equipos para trabalhar com rádio frequência, tá bem? Saludos, muchachos, seguimos no curso online 5 em 1. com rádio frequência, 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 com rádio frequência,